Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e buné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e buné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou a casse Ou... Que Deus pintou a lua